No oculto do teu conselho Em si, na minha alma No oculto do teu conselho Em si, na minha alma Como o meu amor Aquele que reina da erro Como o meu amor Aquele que reina da erro Aquele que reina da erro No oculto do teu conselho No oculto do teu conselho Como o meu amor Aquele que reina da erro 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 A grande esperança, amor, amor, dá-me esperança, abanduai, prova a Deus, 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 dá-me esper Amém. 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 Amém.